Um homem condenado pelo crime de estupro foi preso ontem na cidade de Indaial. De acordo com a polícia, ele tem 35 anos de idade e foi sentenciado pela justiça a uma pena de 14 anos de prisão. Os detalhes de onde, quando e como aconteceu esse crime não foram informados. Deixa eu conversar agora com o repórter Moisés Tuker aqui na tela do BG, porque a polícia civil prendeu aqui na nossa região um homem suspeito de matar uma pessoa em Blumenau. Tuker, vai contigo. Durante o interrogatório, o jovem confessou o crime, mas disse ter agido em legítima defesa para defender-se de Alan, que desejava manter relações sexuais à força e o ameaçava com uma faca. Ainda segundo o relato, durante a luta corporal, ele conseguiu tirar a faca das mãos da vítima e o golpeou. Em seguida, ele teria fugido com um carro e um aparelho celular do Alan. Ambos foram abandonados em um posto de gasolina próximo ao local do crime. Já a polícia civil, no entanto, descarta a tese de legítima defesa. A vítima teria sido cruelmente morta a facadas, provavelmente após ser torturada, uma vez que foi encontrada amordaçada e com as mãos e os pés amarrados. Ainda segundo a polícia civil, ele fotografou a cena do crime e enviou a conhecidos. O suspeito de 21 anos foi preso em Pomerode e encaminhado ao presídio regional de Blumenau, onde está à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio.